Fala galera! Mudando aqui um pouquinho o habitual cenário da minha casa, né? É verdade. Pra começar a fazer vlogs de viagem, isso mesmo. Vou viajar depois de 500 anos, vou dar um rolê internacional, estou muito animado. A questão é, estou indo viajar sem grana. Já avisei que vai dar merda isso. Meio quebrado, meio duro, meio pobrinho. E aí eu vou começar uma playlist nesse canal, como ensinar vocês a viajar internacionalmente sem dinheiro. Eu vou pagar pra ver! Então você que está quebrado, está sem um puto pra dar no cachorro, vem comigo. O pai está embarcando agora aqui em Guarulhos pra fazer uma trip para Bogotá, Colômbia, sem muita grana. Então eu vou estar levando, sei lá, uns 200, 300 conto aí que eu vou converter lá no aeroporto e nós vamos dar esse rolê. Bora comigo? Vamos viajar! A gente que é pobre ama Free Shopping, né? Vai comprar o quê? Nada! Os bagulho é em dólar, já está mais caro ainda, meu. Vamos passar o quê? Vontade, os chocolates, as vodkas, os whisky, os perfumes. Ai, que bosta! Eu vou só espirrar aqui pra eu voar cheiroso e imaginar que eu vou comprar o perfume. Pobre é uma coisa triste. Chegamos, Colômbia! Aí o pobre vem viajar e está o quê? Chovendo, mano! Se fodeu! Estamos tentando pegar um táxi aqui, tentando falar espanhol. Não está dando muito certo. Minha luz está amarela na minha cara. Estou parecendo banana de pijama. É assim que vamos começar esse primeiro dia de Colômbia. Estamos no Bairro... Bairro Candelaria. E aí, ó, muito artesanato. Parece uma parada meio paulista, assim, tá ligado? Onde eu vou tentar achar algumas coisinhas baratinhas, assim, de artesanato que eu curto. Se as coisas estão meio vultos, se vocês estão ligados. Então eu vou começar a dar um rolê aqui, ver se eu acho umas paradinhas baratas pra comprar. Porque o dinheirinho está contado. Eu acho que eu estou com uns 100 reais que eu saquei. Será que dá pra eu sobreviver aqui? As coisas são bem baratas. Eu quero dar rolê de nativo, não dar rolê de playboy e de turismo. Então, ó, está no meio das construções, a galera gritando. Vamos ver. E é muito parecido com o Brasil, ó. Tem frutas que a galera vende aqui na rua. E, ó, parece meio que um centro velho, antigo. Muito animal. E aqui parece ter o melhor café do mundo, do Juan Valdez. E eu estou querendo descobrir esse café. Eu espero que não seja caro. Mano, uma lhama, véi. Será que ela cospe mesmo? Olha lá, olha lá. Vamos ver. Faz ela cuspir, meu. Olha só que arquitetura bonita. Se você não tem dinheiro pra ir pra Itália, ó. Você vem pra Colômbia, que é mais barato, mais perto. Tem um monte de pomba. Tem uma arquitetura linda. Se você, ó, eu posso dizer que eu estou na Itália. Eu vou tirar uma foto agora e vou postar no meu feed. Prama. Só que na realta onde? Da Colômbia, que é onde cabe no bolso. E agora paramos pra comer o que achamos de queijo colombiano, que é de milho, com queijo dentro. Dá pra viver bem aqui, sem gastar muita coisa. As coisas são tipo assim, R$1.600 conto isso aqui. Só que dá o quê? Tipo, R$2,00, eu acho. E aí estamos agora, nesta parte um pouco mais refinada de Colômbia. Mentira. Curitiba aqui não tem nada refinado, não. É tudo por favor. Paramos pra tomar um café, que dizem que é o melhor café na Colômbia do mundo. Juan Valdez Café. Tentando falar espanhol, não tá dando muito certo. Aí obviamente que o meu é gelado. Eu acho que dá R$4,00 esse cafecito aqui. Então por enquanto eu tô no meu budget ainda. Não gastei muito. Vou comprar umas paradas daqui a pouco de artesanato na rua. Porque o tio não compra em loja, o tio só compra na rua. Tipo as lojas em Ana Paulista. Obviamente eu fico fissurado pelo artesanato. E eu parei aqui, ó. Vocês me perguntam dos anéis de brechó e tal e as coisas. Olha isso aqui, ó. Os caras fazem tudo. Olha essas pedras aqui, ó. Só que eles cobram caro, obviamente. Entendeu? Os clientes e turistas vão cobrar caro. Olha o que eu comprei. É muito igual ao Brasil, olha isso. E é a coisa que eu mais gosto, ó. Espero que não seja caro. Tenta la vibe. Ó. Explosão de cor, mano. Caralho, mano. Quanta coisa foda. Até o pobre da sorte de sair um sol. Parei num bairro aqui que parece a 25 de março, mano. E saí de São Paulo pra chegar na 25 de março. Tentando falar espanhol. Não tá dando muito certo. Eu já fui parado as 500 vezes pra galera oferecendo shoes. Falei, no, no, gracias. Aí a Mira falou, kiss. Aí eu falei, uh, muy fea. Não tá dando muito certo. Zoeira. Você é louco, velho. Olha lá. A musiqueta. Dá pra escutar a musiqueta? Olha lá. Ai, Jesus amado, gente. Pelo amor de Deus. Eu fui tentar achar os brechós pra comprar roupa barata, adivinha? Caímos no meio do centro, na favelona, mano. A gente olhou-te um monte de mendigo. Parada bem esquisita. E a galera, olha pra mim, acho que eu sou muito gringo. Aí a gente, mano, pulou no primeiro táxi. Voltamos pro hotel, que é uma área muito melhor, ó. Parece até meio gringa, tá ligado? Uma parada bem mais tranquilinha. Porque a gente tá aqui e a gente fica com cagaço, né, mano? Então, ó, tem que tomar cuidado pra não se fuder. Aqui o picho não conhece a área. Bom dia! É o dia da prova, o dia mais esperado. Chegamos aqui, no compound da Guinness. Todo mundo pronto, a altitude me pegando, me ferrando. Mas eu não vou parar, não vou desistir. Vamos entrar aqui agora. Eu tô no chão, velho. Olha isso. Tô passando muito mal. Eu nunca passei mal numa prova, igual eu passei nessa. Eu não tô brincando. Minha garganta aqui, ó. Enchou. Eu não conseguia puxar o ar. Me dava dor de cabeça, eu achei que eu ia capotar no chão. Eu tive que parar pra soltar meu tênis, perdi dois minutos de treino. Eu não tomo um tanto de dor na panturrilha. Parece que todo oxigênio do meu corpo saiu e eu não conseguia puxar. Eu não tô exagerando, eu não tô brincando. Foi uma prova de resistência da vida, que eu levo pra vida, mano. Olha a estrutura dessa prova. É a prova mais difícil que eu faço na minha vida, velho. Para finalizar as compras, temos esse bairro maravilhoso aqui. Fechamos essas dentinhas e a gente consegue achar o artesanato que eu falei pra vocês. E como a gente tem que economizar, eu peguei uma calça muito colombiana. Que eu tenho que fazer as contas pra ver quanto é que dá. Mas deve dar uns 15 reais. Eu acho que foi 15 reais essa calça. Então eu tô no meu budget aí. Mandei bem. Dá pra ver que eu tô inteiro com pimentão? É claro. Eu tô levando uma insolação, ó. Aqui, ó. Da corrida. Mas tá valendo. Essa foi a nossa trip. Estamos indo para o aeroporto agora. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa trip aí. Visto as dicas que eu dei. Ah não, pera que falta um negocinho. Falta um negocinho. Pera aí, pera aí. Não podia terminar sem a dica maior pra você aproveitar a Colômbia. Não é jabá. Porque marcas colombianas de cerveja não vão fazer jabá. É muito baratinha essa breja. É tipo uma brama. Vamos falar a real. É tipo uma brama nossa. Então esse é o finzinho da viagem. Onde valeu muito a pena. Eu recomendo muito vir pra Colômbia. Porque você gasta pouco. Você curte pra caramba. É muito perto do Brasil. Então fazer uma tripzinha ali. Pegar América Latina vale muito a pena. Então se você curtiu esse vídeo, dá o joinha, se inscreve, ajuda o tio e vambora. Porque agora eu quero fazer mais países que eu tô gostando desse tipo de vlog. Beijo e vambora.